Se você assistir esse vídeo até o final, você vai sair daqui vendendo. Eu vou te mostrar como é que você começa uma operação na Amazon, como que você cria conta, como que você lista seu primeiro produto, tudo que você precisa para poder começar um modelo de negócio em 2023, em 2024. Eu não falo de fontezinha de renda, de metodologia mirabolante para poder ganhar dinheiro na internet. Eu já fiz e a gente está fazendo todo dia e eu vou abrir para você aqui agora o que a gente está vendendo, o quanto que a gente está vendendo, o quanto que a gente está ganhando, tudo direto ao ponto. O que eu preciso é que você se comprometa comigo agora e execute, tá? Coloque o plano na mesa e comece a fazer. Porque se você seguir o que eu estou te mostrando aqui agora e não vender, eu mudo de novo. Bom, meu nome é Tomé, eu tenho 22 anos, já criei ali mais de 8 empresas e faturei mais de 22 milhões pela internet. Com 17 anos eu fiz meu primeiro milhão e de lá para cá a gente já montou muito negócio, mas eu nunca vi algo tão efetivo e tão diferente fora da curva igual a Amazon. E não é à toa que, cara, não só eu, mas várias pessoas que estão na minha volta, já começaram operações de Amazon e estão colocando muito dinheiro no bolso. Os dados mostram que as pessoas estão cada vez mais comprando online. Você provavelmente já comprou em Amazon, Mercado Livre, Magalu, Shopee, AliExpress, qualquer um desses. E por que você ainda não está vendendo? É isso que a gente vai te ensinar hoje. Então, presta muita atenção que você está prestes a ver o material mais completo de como é que você cria uma operação na Amazon e como é que funciona esse modelo de negócio. Por que você deveria começar a vender lá? Quanto que dá para ganhar vendendo lá? Quanto que você tem que botar de dinheiro? Quais custos você tem? Qual que é o futuro da Amazon para 2024? Tudo isso a gente vai mostrar aqui hoje. Então, fecha todas as abas, coloca seu celular ali de lado, desliga o WhatsApp, o Instagram e vem comigo para a gente poder aprender tudo aqui hoje. Eu não vou te vender nada aqui. O objetivo é te mostrar o nível do conteúdo e o nível da operação que dá para você montar, você executar o que eu vou te mostrar aqui agora. Bora lá. O que eu vou te mostrar aqui hoje é tudo o que você precisa para poder sair daqui vendendo. Eu vou te entregar produto e eu vou te entregar metodologia completa. O mundo está migrando, pessoal, para vendas por credibilidade. Cada vez mais as pessoas compram de quem elas confiam. E não é à toa que se você para hoje na rua e pergunta para 10 pessoas, cara, você compra de quem? O que te faz fazer uma compra na internet hoje? Elas vão falar que elas compram de quem elas confiam. E isso inclui influenciadores, pessoas que você está acompanhando na rede social, etc. Por exemplo, a Virginia ali que vendeu milhões e milhões da marca dela. Porém, isso inclui também marketplaces famosos, como Amazon, Mercado Livre, Magalu. O ponto é, se você quiser começar a vender online, você tem a opção de ir lá e criar um site, criar sua marca, etc. Porém, escuta o que eu estou te falando. Para você conquistar credibilidade, cara, igual esses marketplaces gastaram rios e rios de dinheiro em branding, em divulgação, etc. Vai demorar muito. E é por isso que simplesmente se tornou costume em 2023 você desconfiar de uma loja aleatória na internet, tipo o Zezinho do iPhone, e confiar muito mais em comprar na Amazon. Tanto que hoje você consegue vender produto mais caro dentro da Amazon do que se você estivesse vendendo em uma loja aleatória online. Eu já fiz muito dropshipping, eu já vendi muito online, e cara, com toda certeza hoje, se você está afim de começar uma operação de vendas, de vender produto na internet, não tem porquê você não se aliar a um marketplace. Por quê? Primeira vez no mercado que você consegue simplesmente se aliar e pegar a autoridade emprestada da Amazon, do Mercado Livre, da Shopping, de qualquer um desses marketplaces, no nosso caso em específico é da Amazon, já você vai entender o porquê, mas pela primeira vez você consegue pegar essa autoridade emprestada e começar a vender. E não só a autoridade dela, tá? Mas quando a gente fala de vender na Amazon, você pega toda a estrutura, você não tem que criar site, não tem que criar landing page, não tem que criar nada do tipo, você pega toda a logística, você não tem que lidar com envio de produto, eu não tenho que ficar comprando produto e enviando ali para A, B, C, D, E, não tenho que ficar enviando para o cliente final, eu só mando para a Amazon, ou eu mando para um galpão parceiro, a gente vai mostrar como é que vocês fazem isso hoje, e, cara, eles tocam toda a estrutura logística. Eu não tenho que me preocupar com ficar enviando produto, enviando nota, nem nada do tipo, tudo automatizado, tá? Todos os acessos, tá? Os acessos a nível de, cara, pessoas que entram na Amazon todo dia, pessoas altamente compradoras, porque se alguém acessa a Amazon hoje e quer comprar um produto, cara, a pessoa vai comprar o seu produto lá, se você souber segmentar para ela, tá? Então, literalmente, pessoal, quando a gente fala em rodar a Amazon, você não tem que ter site, não tem que ter copy, não tem que ter estrutura de nada, não tem que ter logística e não tem que rodar tráfego, tá? Não tem que rodar divulgação. A Amazon divulga os produtos para você. Simplesmente, cara, se eu colocar, por exemplo, um relógio lá na Amazon, a Amazon vai rodar anúncio desse produto, ela vai segmentar esse produto. Da mesma forma que se eu pegar aqui, por exemplo, um suporte de celular, produto que a gente vende muito, inclusive, a Amazon vai rodar anúncio desse produto para a gente. Então, todo o tráfego é a Amazon que faz a gestão, não tem o que rodar tráfego, tá? E os mais de 2 bilhões que ela investe todo mês em tráfego para você. Ou seja, mais de 2 bilhões todo mês ela está investindo para poder vender os seus produtos, tá? E por isso que quando a gente fala em marketplace, e-commerce, marketing digital, negócio online, cara, a Amazon vai devorar tudo. E se você souber começar antes de todo mundo, cara, você vai ganhar muito dinheiro, porque a gente não precisa gastar um centavo em anúncios. E se você entender esse modelo aqui, que eu estou te mostrando agora na tela, você vai conseguir ganhar muito dinheiro executando o que eu vou te mostrar agora. Basicamente, a estrutura é, você vai vender produtos que já tem demanda, tá? Então, eu simplesmente vou pegar um produto que, cara, eu entendi que já tem pessoas compradoras, já tem pessoas pesquisando, e eu vou comprar esse produto, tá? Basicamente, eu vou comprar esse produto e vou usar o estoque da Amazon. Usar o estoque da Amazon em que sentido? Eu vou comprar 10 unidades, por exemplo, desse suporte de celular, e eu vou mandar eles para a Amazon, tá? E aí, toda vez que vender um produto, a Amazon vai tocar entrega para mim. Então, não encosta no produto se eu não quiser. Eu simplesmente pego uma caixa de 10 unidades disso daqui, que, cara, hoje custa 100, 200 reais, muito barato, tá? Mando esses produtos para a Amazon, e toda vez que vender, na unidade, a Amazon vai tocar o envio para o cliente final, tá? E aí, como é que eu faço para vender? Eu simplesmente vou entrar em listagens que já existem, ou seja, pessoas já estão pesquisando esse produto, eu vou entrar num anúncio dele que já está sendo veiculado lá na plataforma e vou começar a vender todos os dias por lá. Bom, basicamente, a partir do momento que eu entrei na listagem, então aqui a gente tem exatamente um produto que a gente subiu na Amazon, o que começa a acontecer? Ela já começa a anunciar esse produto, tá? Então, o Tomei entrou na listagem, por exemplo, da garrafinha térmica, que é esse produto que eu estou mostrando para vocês agora na tela. A Amazon já começou a anunciar, por exemplo, eu pesquisei aqui numa guia anônima, garrafa de LED Amazon, o primeiro produto que apareceu foi o meu, tá? Sendo vendido a R$49. E aí, cara, simplesmente ela direcionou parte dos bilhões que ela investe na minha loja e investe em várias outras lojas também para poder direcionar compradores lá para a minha loja. E aí o meu produto começa a vender. E aí, Tomei, como é que eu faço para executar isso, qual que é o passo a passo? Bom, é isso que a gente vai te mostrar hoje, porque para isso você precisa de um plano de ação. Pessoal, é o seguinte, tá? Quando a gente fala em vender na Amazon, eu preparei um checklist aqui para vocês. Literalmente, cara, etapa por etapa, tudo que você precisa executar. E a primeira etapa é abrir uma conta na Amazon, tá? Eu vou entregar produto para vocês, vou entregar fornecedor, vou entregar como é que a gente está comprando, mas o primeiro vídeo e o mais importante de tudo aqui hoje é você abrir uma conta na Amazon, tá? E para abrir uma conta na Amazon, cara, basicamente eles estão dando um ano grátis, tá? De mensalidade. Depois de um ano, você paga R$19 por mês, ou seja, é muito barato para poder começar um negócio. O que eu tenho que investir em produto? Já já você vai entender como que investe em produto, como é que funciona essa logística, tá? Mas basicamente o primeiro passo de todos é você vir aqui no link que está aqui embaixo e criar uma conta na Amazon. Ah, Tomei, eu já tenho meu conto em andamento. Ou, Tomei, eu não vou fazer isso ainda. Cara, beleza, usa o link que está aqui embaixo e salve esse link aqui também, tá? Por quê? O link que está aqui embaixo, pessoal, ele é um link meu, tá? Ele é um link meu junto com a Amazon de mentor. Se você criar por qualquer outro link, você vai ter sua conta aprovada normal, você vai ter esse um ano grátis normal, tá? Não vou falar que você não vai ter, porque você tem. Porém, você não vai ter os três meses de suporte de um programa de aceleração que a própria Amazon está patrocinando, tá? Hoje a Amazon é patrocinadora da Roy Holden, e a gente tem um contrato com eles onde eles aceleram por três meses as lojas parceiras nossas, tá? E você só consegue ser um parceiro nosso se você utilizar o nosso link aqui embaixo, tá? Então, hoje, basicamente, se a gente for olhar o motivo de eu estar entregando esse conteúdo de graça, além de ajudar vocês, etc., mas você deve estar se perguntando, pô, Tomei, não existe almoço grátis? Realmente não existe, cara. A Amazon é patrocinadora aqui da empresa, tá? Então, pelo fato da Amazon ser patrocinadora, a gente está trazendo esse conteúdo de ponta aqui para vocês. A gente está, literalmente, abrindo um mapa. E não só isso, tá? Mas acessando o link que está aqui embaixo, você vai ter acesso a esse programa aqui, que é um programa de recompensas Amazon, que se você ver os próximos três vídeos que estão aqui, né, esse mais dois, você, literalmente, cara, vai conseguir ganhar ali até R$5.300, na realidade, até mais, porque a Amazon está financiando várias e várias operações, tá? Simplesmente, cara, listando um produto em DBH, aí vocês vão entender como é que funciona, você consegue já ganhar R$250. Mandando produtos para lá, você ganha mais R$250. Aproveitando a Black Friday, se você estiver vendo esse vídeo antes da Black Friday, você consegue ganhar até R$1.000 colocando os produtos lá na Amazon, né? De bônus, eu vou ter uma aula para vocês, ensinando vocês a ganharem essas pontuações dentro da Amazon, mas, cara, literalmente, eles estão financiando, pelo fato deles serem uma empresa nova, pessoas em até R$5.300, dá para você ganhar, simplesmente, para poder começar a vender na Amazon, tá? Isso aqui é financiamento, eles, literalmente, estão pagando para você iniciar. E por que eles estão fazendo isso? Pessoal, comparação clara aqui para vocês entenderem. A Amazon é uma empresa trilionária, tá? Trilionária, literalmente. Não é bilhão, é trilhão, tá? Hoje ela vale, cara, trilhões. Ela movimenta bilhões ano. Coisa de 200 bi, mais ou menos, por ano. Se alguém vai comprar a Amazon hoje, se chega um fundo, tipo a BlackRock, né? Que é a maior controladora do mundo, ela vai comprar, a Amazon vai ter que pagar. Cara, casa é de trilhão. Casa é de trilhão. Não cabem os dígitos no celular. Deu para entender o nível da operação? É... E pelo fato dela ter muito dinheiro, ela entra agora no Brasil, tá? Para competir com os gigantes. Mercado Livre é uma empresa bilionária. Ele não chega nem a ser, cara, movimentação de 100 bi, se eu não me engano, tá? E aí ela entra para competir com os gigantes, ou seja, Mercado Livre. O ponto é, cara, Mercado Livre tem 3 milhões de vendedores hoje, tá? Tem 3 milhões de pessoas vendendo no Mercado Livre hoje. E, cara, pelo fato de terem 3 milhões de pessoas vendendo aqui hoje, né? Então, Mercado Livre, 3 milhões de pessoas. Cara, entra a Amazon competindo aqui, cara, com 55 mil vendedores, tá? Ou seja, 55 mil vendedores contra 3 milhões de vendedores aqui no Mercado Livre, tá? Ou seja, a Amazon está literalmente, cara, num tempo de queimar dinheiro e comprar vendedor. Foi o que a Uber fez, foi o que a 99 fez, é o que a Rappi está fazendo hoje. E, cara, para e-commerce não é diferente. Eles vão entrar comprando forte, eles vão entrar investindo forte em você. E se você souber aproveitar esse timing de mercado, que é literalmente, cara, não olhar para o negócio quando todo mundo estiver falando, você vai conseguir ganhar muito dinheiro, tá? Então, a primeira coisa que você faz é clicar no link que está aqui embaixo. E, cara, independentemente, se eu vou executar a Amazon agora, se eu vou executar daqui a 3 meses, 4 meses, cara, cria a sua conta lá. Cria a sua conta lá porque você vai ser pioneiro, a Amazon vai olhar para isso com bons olhos, tá? Eles estão dando N mentorias, benefícios, um monte de coisa para quem está começando agora. E, cara, talvez ano que vem não tenha mais essa promoção, por exemplo, maluca de, cara, 5.300 reais para você começar a vender. Talvez tenha, beleza, um ano grátis e tal, mas, cara, eles estão literalmente queimando dinheiro para poder trazer pessoas para vender na plataforma. E se você souber explorar isso, cara, você vai conseguir performar muito bem, principalmente agora, tá? E aí, cara, a primeira etapa para mim poder rodar a Amazon como um todo é eu criar a minha conta. Para criar a minha conta, passo 1 é clicar no link, passo 2 é eu me perguntar se eu já tenho CNPJ. Se você tiver CNPJ, você vai seguir um processo de criação. Se você não tiver CNPJ, você vai seguir o outro, tudo certo, não tem problema. Pode criar a sua conta no CPF, porque aqui a gente está fazendo um tutorial para você entender como é que funciona a plataforma, tá? E você precisa aprovar a sua conta para poder seguir a próxima etapa do vídeo. Se você não aprovar a sua conta, não tiver produto listado, cara, não tem como você vender, ó. Então, você precisa começar fazendo isso. Show? Bom, falando de estrutura, então, a primeira coisa é você entender se você tem CNPJ ou não. Ah, Tomé, não tenho CNPJ, mas para mim é muito fácil, cara. Eu posso abrir um MEI aqui, tranquilo. Beleza, abre um MEI. Tomé, não sei como é que abre MEI, etc. Cara, não se preocupa com isso agora. Cria utilizando o seu CPS. Você vai precisar só dos dados que eu vou te pautar aqui embaixo, tá? Se possível, cadastra no endereço de São Paulo, tá? Se não, eu vou ensinar vocês na próxima aula a cadastrar o endereço lá em São Paulo, como é que pega o endereço fiscal. Enfim, a gente tem um parceiro hoje, que é a Northlog, que entrega tudo isso para vocês, tá? Bom, feito isso, primeira etapa de todas, então, é eu vir aqui nesse site e clicar em Comece a Vender. Cliquei em Comece a Vender, ele vai pedir para mim logar aqui na minha conta Amazon. Se você já tiver uma conta na Amazon, cara, pode usar a sua conta, tá? Uma conta de comprador mesmo, pode usar ela. Você vai colocar e-mail e senha dela aqui e vai logar. Beleza. Se você não tiver uma conta ainda na Amazon, clica aqui em Criar uma Conta Nova. E aí, cara, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar aqui seu nome, você vai ter que colocar aqui seu e-mail, sua senha, que tem que ser uma senha de pelo menos seis dígitos, e colocar a sua senha de novo. Você vai clicar em Avançar. E aí a gente vai para as etapas de abertura. Bom, coloquei aqui, por exemplo, coloquei até um exemplo aqui para vocês. Seu nome, e-mail, senha duas vezes, beleza, aprovei. Etapa 1 é essa, tá? Abrir sua conta na Amazon, essa daqui é a etapa mais fácil. Depois que eu estou com o meu registro iniciado, a gente vai seguir aqui, cara, quatro conjuntos de informação que eu vou passar para vocês aqui agora, e é esse daqui que está na minha tela. Você vai precisar, cara, de RG, ou passaporte válido. Você vai precisar de comprovante de endereço. O que é um comprovante de endereço? É algo que comprove que o endereço que você está colocando na Amazon é seu. Tomé, não tenho um comprovante de endereço do meu nome, mas tem da minha mãe. Tudo bem. Tomé, não tenho endereço do meu nome, mas tem do meu pai. Beleza, pode mandar também, tá? E aí, o comprovante de endereço ideal para eles aprovarem mais rápido é que ele seja fatura do cartão, extrato bancário, ou conta de luz, água, etc. Tem que ser algum desses. O ideal é a fatura do cartão. Se você tiver fatura do cartão, cara, manda lá que é melhor comprovante de endereço que você pode ter. Cuidado, porque muita fatura do cartão tem senha. Você tem que digitar uma senhazinha para liberar a fatura. Então, printa a fatura e sobe na Amazon, tá? Porque aí ele não vai pedir a senha. Você vai precisar de um cartão de crédito no seu nome. Ah, então, porque eu preciso de cartão de crédito no meu nome? Porque, cara, a Amazon é grátis por um ano, mas ele tem que validar o seu cartão. Então, você pode cadastrar um cartão lá que tenha R$1 de limite. Cartão pré-pago, eles aceitam, tá? Mas você tem que cadastrar um cartão lá. E aí você tem que ter um telefone que receba SMS. Cara, com esses documentos aqui em mãos, RGCPF, comprovante de endereço, cartão de crédito e telefone, você pode tocar a sua criação para frente, tá? Então, pegue esses documentos desde o início, porque a segunda etapa, a gente vai usar elas. E aí, como é que funciona? Cara, cliquei aqui, tá? Cliquei no próximo aqui. Se for CNPJ, você vai colocar aqui, tipo de negócio como empresa privada, tá vendo? Tipo de negócio, empresa privada. Se não for, eu vou colocar CPF pessoa física, tá? E aí ele vai pedir seu nome e seu CPF aqui, tá? Coloquei as informações que eles estão pedindo aqui, eu vou confirmar o SMS, então eu vou cadastrar meu número aqui na verificação, vou clicar em enviar um SMS, ele vai enviar um código SMS, e aí ele vai me levar para a próxima etapa, que é depois que eu confirmei SMS, próxima etapa é confirmar que eu sou um beneficiário da empresa. E aí aqui, o que ele vai pedir? Ele vai pedir seu endereço, tá? Se você tiver empresa, ele vai te pedir para confirmar que você é um beneficiário da empresa, que você é um representante legal, que você adicionou todos os beneficiários, você vai clicar sim em tudo, vai confirmar tudo. Se for CPF, você só vai colocar seu endereço, vai passar para a próxima etapa. Próxima etapa e quinta etapa aqui é eu vou colocar o número do meu cartão, eu vou colocar quando que o meu cartão expira e eu vou colocar o meu número do titular, o meu nome do titular. Ok? Seu nome, número, cartão, beleza. cara, cliquei em avançar, eu vou colocar as informações da loja e é aqui que muita gente trava, tá? Aqui você coloca o nome da loja, por exemplo, nesse caso aqui, My Items, por exemplo, você vai colocar se você possui códigos universais de produtos ou não, aí eu vou colocar aqui sim, para eles não colocarem mais perguntas, tá? Então sempre coloca aqui sim. Fabricante, alguns deles e se eu tenho uma marca registrada ou não, alguns deles também, tá? Por que que eu vou fazer isso, cara? Porque aqui, se eu tiver uma marca registrada, se eu quiser registrar uma marca no futuro, eu boto alguns deles, tá? Se eu sou fabricante ou não, se eu quiser fazer a fabricação do meu produto em algum momento, cara, daqui a dois, três anos, eu coloco alguns deles também. E beleza, próxima etapa. Próxima e última etapa aqui é basicamente o quê? Você vai fazer upload da sua identidade, A frente e verso aqui da sua identidade e vai fazer upload do seu extrato bancário, tá? Ah, Tomé, como é que eu tiro o extrato bancário? Cara, pede para a sua gerente, vai no app do banco, exporta PDF, tranquilo, tá? Tomé, não tem extrato bancário, fatura do cartão. Tomé, não tem fatura do cartão, conta de luz, conta de água, conta de internet, qualquer conta nesse sentido. Se pedir senha, muita conta de luz pede senha, muita conta de internet pede senha, tira um print. Abre no seu celular, tira um print, sobe para a Amazon. Beleza? Feito isso, tá? Feito isso daqui, eles vão para a etapa de verificação da sua conta, tá? E aí, pessoal, vai demorar o que, cara? Vai demorar de um a dois dias para aprovarem a sua conta. Talvez a Amazon vai mandar um e-mail para você pedindo uma entrevista, talvez eles vão te passar para uma próxima etapa, que aí você marca uma entrevista com eles, pelo celular, pelo computador, dá para fazer mesmo, bem rápido, fez a entrevista, aprovou sua conta, tá? Não tem mistério, só são muitas etapas. E é por isso, cara, que eu vou compartilhar aqui embaixo com vocês o checklist para iniciar na Amazon, que é o quê? Esse checklist que eu estou apresentando aqui, ficou com dúvida? Dá uma olhada no checklist, toca para frente, beleza? Última etapa, tá? Última etapa, esperar, esperar a sua conta ser aprovada. Depois que ela for aprovada, você vai ter que fazer o que eu vou te mostrar aqui agora na tela do meu computador. Bom, com a sua conta aprovada, estou aqui já com a minha conta, está vendo? Ele vai me abrir isso daqui, tá? Para acessar esse site, eu vou até colocar aqui para vocês, site de marketplace, na realidade, site de gestão da sua loja. É um site no domínio da Amazon que chama sellercentral.amazon.com.br, tá? Acessando esse site aqui, você vai ter o seu dashboard Amazon. E é aqui que eu controlo minha loja, é aqui que eu listo produto, é aqui que eu respondo cliente, é aqui que eu faço saque, é aqui que eu faço tudo, tá? E aí a gente vai ensinar vocês aqui a listar o primeiro produto, tá? Por que eu vou ensinar vocês a listar o primeiro produto? Porque, cara, a gente vai falar de logística, a gente vai falar de estrutura, a gente vai falar de muita coisa. Porém, primeira coisa, tá? que você precisa é listar um produto, tá? E eu vou colocar um produto aí na descrição pra vocês poderem listar, tá? Produto genérico mesmo, só pra vocês entenderem, cara, como é que faz a listagem, entenderem o modelo mesmo ali de listagem, tá? Senão vão vender esse produto aqui, nem nada do tipo, não precisa ter estoque dele ainda, só pra vocês listarem o primeiro produto, deixarem a loja de vocês ativa, tá? Pra fazer isso, basicamente é o seguinte, cara, todo produto na Amazon, se eu venho aqui, mais vendidos, por exemplo, todo produto aqui na Amazon, ele tem um link, né? Esse link, ele tem, aqui, amazon.com.br barra nome do produto barra códigozinho que começa com B. Esse códigozinho que começa com B, pessoal, o nome dele é Azen, tá? E o Azen, ele é literalmente o código de identificação do produto, ou seja, é tipo uma placa de carro, cara, toda placa de carro identifica o carro, todo Azen identifica um produto na Amazon, tá? Pra localizar um produto na Amazon, você vai ter que pegar sempre esse códigozinho aqui, então, mas não tô achando o códigozinho no link depois do nome do produto, tá? Que é esse códigozinho aqui, ó, vou até circular ele pra vocês, não tô achando esse código, cara, beleza, não tem problema, o que você tem que fazer? Vai descer lá embaixo, aqui no produto, aqui, ó, todo produto tem detalhes técnicos e informações adicionais, toda informação adicional tem o Azen aqui do produto, tá? Vamos pegar um outro produto pra dar de exemplo pra vocês, ó, vamos aqui em mais vendidos, e vamos pegar o Azen aqui, ó, desse elástico, por exemplo, kit de cinco faixas elásticas, beleza, vamos descer lá embaixo aqui, aqui, ó, detalhes técnicos, Azen, tá vendo? sempre tá aqui o códigozinho que começa com o D, mais fácil de vocês sempre pegarem pelo link, ó, igual eu falei pra vocês, amazon.com.br, nome do produto, aqui já tem o códigozinho, clicou duas vezes aqui, ó, ele já selecionou automático o código, você copia esse código, tá? Dá Ctrl C pra copiar aqui o código, vem aqui na Amazon, tá? Vai clicar nesses três produtinhos aqui, nesses três pontinhos aqui, vem em catálogo e adicionar produtos, tá? Pra poder adicionar um produto na Amazon é sempre assim, eu vou clicar, dar Ctrl C, Ctrl V aqui, ó, clicar em pesquisar, e aí vai achar o produto aqui, tá vendo? Qualquer produto que eu jogar na Amazon ele vai achar, tá? Se eu jogar aqui esse outro, ó, vamos lá, peguei aqui esse outro produto, peguei aqui o Waze, o Waze dele, ó, vamos de novo, achei ele também, ah, Tomé, não tem o Waze do produto, quero só achar aqui no, no pesquisador, cara, digita aqui, ó, kit faixa elástica, vai aparecer um monte de produto diferente, tá? Muitos produtos, pessoal, eles vão pedir autorização pra venda, tá? E eu vou ensinar vocês ainda a liberar essas autorizações aqui, tá vendo? Solistar autorização, solicitar autorização, etc. Porém, de início, tá? O que vocês vão fazer? Cara, vocês vão pegar um produto que eu vou deixar pra vocês aqui, vai ter o código dele aqui nessa checklist, e você vai literalmente listar ele, por quê? Pra conta de vocês já ficar ativa na aba, tá? Então, como é que eu coloco um produto pra vender, tá? Basicamente, o que você tem que entender aqui? Ó, eu vou pegar aqui um Waze de um produto ao vivo aqui com vocês, tá? A gente vai vir aqui, mais vendidos, é, vamos ver se esse produto aqui, se essa balança digital aqui dá pra vender, ou se ela vai pedir autorização. Vou copiar aqui, vamos colar aqui. Aí, ó, tá pedindo autorização, tá vendo? Como que eu libero essa autorização? Já mostrar pra vocês aqui agora, porque é muito simples, tá? Essa autorização aqui é quando tem produtos de marca na Amazon, eles pedem uma autorização, pra você falar, cara, esse produto aqui é o original. Se for um produto de marca grande, tipo, Mondial, Electrolux, Brastemp, enfim, produtos de marca grande, eles vão pedir que você fale que o produto é original e que você comprove por nota fiscal do produto. A maioria dos produtos não pedem nota fiscal de início, tá? É importante você ter, é, porque vender produto sem nota na Amazon não pode, tá? E vender produto sem nota em qualquer lugar é crime. Porém, muitos produtos é só você falar que o produto é original e eles vão liberar, que é o caso desse aqui, inclusive, tá? E o que significa falar que ele é original? É basicamente o quê? Cara, essa balança aqui, ela não é falsa, tá? Eu não vou vender balança falsa, ok? Beleza, como é que eu faço? Cliquei aqui, solicitar autorização, vai vir aqui, solicitar aprovação, vou clicar aqui em solicitar aprovação, e aí, cara, vai ter um vídeo me explicando como é que eu solicito a aprovação do produto. Se você quiser assistir, você pode, É interessante que você assista, a Amazon ensina aqui, explica que eles têm uma política anti-fossificação, etc., por aí vai. O que eu tenho que fazer, cara, basicamente, eu vou marcar a última em todas as perguntas aqui, tá? Para te explicar o que você está falando, ele vai te perguntar, você é revendedor, distribuidor ou fabricante? Você é revendedor. Então, eu vou clicar aqui em ambas. Qual das afirmações descreve a responsabilidade? Eu sou responsável pelos produtos que eu vendo na Amazon? Você é responsável? Se você oferece produtos na Amazon que sejam ilegais? Cara, a consequência é que o seu conto é bloqueado. Então, todas as opções acima, o seu conto é bloqueado, você não pode vender, etc. Qual das seguintes recomendadas, a prática é recomendada para vender? Mesma coisa, cara, todas, tá? Então, basicamente é isso. Aqui você vai colocar um e-mail, né? Então, tomei arroba de e-mail ponto com, coloquei aqui o e-mail, vou clicar em enviar. E na mesma hora, ele já vai liberar aqui o produto, tá? Aqui, sua solicitação de aprovação já foi aprovada. E aí, o que vai acontecer, cara? Lembra que estava aqui, solicitar autorização? Se eu pegar aqui o Wazing desse produto, ó, e clicar em pesquisar de novo, vamos atualizar a página aqui, vamos pesquisar de novo. Aí, ó, ele já está habilitado para venda, tá vendo? E tudo que eu tenho que fazer aqui é selecionar a condição nova, clicar em vender, vender este produto, colocar aqui o valor do produto, R$29,00 aqui, por exemplo, colocar a quantidade, aqui a gente vai colocar zero, porque eu não vou vender o produto ainda, colocar aqui que a condição do produto é novo, e salvar e finalizar. Cara, fiz isso, eu já vou entrar na listagem, tá vendo? primeiro produto ele já está listado, em breve ele vai aparecer aqui na minha aba de gerenciamento de inventário aqui. Ah, Tomei, eu vou acordar amanhã cheio de venda? Não, porque você não colocou o estoque do produto, tá? Na próxima aula, eu vou explicar a vocês a logística para colocar estoque, etc, tá? Mas o mais importante aqui hoje é vocês aprovarem a conta de vocês na Amazon, listarem o primeiro produto, tá? Aqui a gente foi literalmente, cara, do zero ao 70% para você poder fazer a primeira venda. Por quê? Na próxima aula, cara, literalmente, eu vou te ensinar a você a colocar estoque, colocou o estoque, cara, é começar a vender, é execução, tá? Em 30 minutos, eu te expliquei tudo de Amazon, te expliquei como é que você cria conta, te expliquei como é que você lista o produto. Próxima aula, cara, 20 minutos, eu vou te explicar como é que você faz a sua primeira venda. Bom, executem, tá? Só seguir as etapas que eu mostrei aqui embaixo, vai ter aqui o Wazing de um produto, tá? Aqui de novo, você vai ver aqui nos três pontinhos, catálogo, adicionar produtos, vai colocar aqui, Ctrl C, Ctrl V, tem produto que ele já vai habilitar direto, vamos pesquisar aqui só para vocês verem, balança, tá? Tem produto, olha, que ele já vai aparecer aqui, selecionar condição, ele já vai aprovar, tá vendo? É o caso desse aqui, ele é um produto que ele não precisa de aprovação. Tem produto e muitos produtos, eles precisam de autorização para a venda, tá vendo? E aí é a mesma coisa, só solicitar autorização aqui, solicitar aprovação, tá? Falar aqui que o produto não é falso, então vou falar aqui que o produto não é falso, vou marcar aqui a caixinha de todos os produtos, colocar aqui meu e-mail, e vou enviar. A gente vai aprovar o produto, e eu vou conseguir começar a vender. Ah, Tomé, ele não pediu aqui para poder, para poder aprovar o produto. Beleza, não tem problema, ele já vai começar a vender direto, né? Então, balança aqui, por exemplo, vamos pesquisar aqui para o produto, balança. Cara, tem produto aqui, olha, que já fica direto, tá vendo? Esse daqui não pediu aprovação, só clica aqui em novo, vender este produto, e aí eu coloco as informações aqui que eles pedem, que é o quê? Preço, de novo, quantidade zero, porque eu não tenho esse produto em estoque ainda, salvar e finalizar, e eu listei aqui um produto, tá bom? Isso daqui é importante só para vocês entenderem como é que lista produto, tá? Deixa tudo gerado de estoque, que na próxima aula, a gente vai começar a vender. Bom, se você já utilizou o link da descrição, você provavelmente já vai receber um contato nosso, para não só te ajudar nisso, mas também para ver se está tudo certo, porque, literalmente, cara, a próxima aula, eu vou te ensinar a fazer dinheiro de forma automática pela aula. Então, a gente segue para o próximo vídeo. Se você acompanhou até aqui, cara, comenta, tá? Comenta Balança Digital. Por quê? Se eu vi que você assistiu até aqui, comentou Balança Digital, a gente vai te dar mais um bônus, tá? Então, tem uma aba de comentário, provavelmente, aqui em algum lugar. Comenta, porque a gente vai te dar bônus aqui, vai te entregar, cara, produto, vai te entregar muita coisa ainda. Então, se prepare, porque aqui é máquina de geração de valor. Igual eu te falei, eu prometo que eu cumpro, você vai sair daqui vendendo tudo o que você precisa. É, cara, pelo amor de Deus, aplica o que eu estou te passando. Porque muita gente vai ficar aí rolando stories igual um bobão, e cara, não vai aplicar o que eu estou falando. E quem aplicar, vai ganhar dinheiro nesse ano. Então, bora executar. Clica no botão aqui embaixo, cria sua conta na Amazon, coloca um produto lá, e vamos para cima.